Terminamos aqui a parte do pezinho, vamos agora para o cano da botinha. Vamos fazer três correntinhas e contornar toda a parte do caninho em pontos altos. Terminei o meu contorno, fecho na terceira correntinha inicial com um ponto baixíssimo. Vamos percorrer toda a carreira sem aumentos ou diminuições. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base, só circulando isso por cinco carreiras ainda na cor vermelha. Vamos fazer então as nossas cinco carreiras em ponto alto, só contornando, não aumentando e nem diminuindo nenhum ponto. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Dessa forma então a gente faz a parte do nosso caninho subindo por cinco carreiras e voltamos então depois colocando a cor amarela e a cor verde para fazer a vira do nosso caninho que vai ser uma parte sobreposta em cima aqui da cor vermelha. Vamos lá então terminando essas cinco carreiras em ponto alto. Terminamos aqui as cinco carreiras da parte do caninho da botinha. Agora, com a lã amarela na parte aqui de trás, para ficar sempre o arremate aqui na parte do calcanhar, subimos três correntinhas. E fazemos toda a carreira da mesma forma, vai ser uma continuação, porque essa parte amarela e verde, ela vai virar sobre a vermelha. Então vamos contornar toda a nossa carreira em pontos altos, sem aumentar nem diminuir nenhum ponto, exatamente igual fizemos nas cinco carreiras anteriores. Mas agora vamos trabalhar com o amarelo por duas carreiras. Vamos lá então fazer as duas carreiras, para a gente voltar já trocando a nossa lã pela lã verde e fazendo as últimas duas carreiras aqui do cano da nossa botinha. Vamos lá então? Duas carreiras no amarelo já finalizadas, vamos agora para as duas carreiras em verde. Essas duas carreiras vão ser feitas da mesma forma. Três correntinhas iniciando e contorno toda a minha carreira em pontos altos, sem aumentar nem diminuir nenhum ponto. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base, contornando assim as duas carreiras e finalizando aqui a parte do caninho da nossa botinha. Vamos fazer então as nossas duas carreiras em ponto alto na cor verde. Bom, com as duas carreiras do verde já prontas, finalizamos assim aqui a nossa botinha. Podemos passar aqui em volta do verde uma carreirinha de ponto caranguejo, para finalizar então com um acabamento mais perfeitinho. Nessa parte do cano, nessa daqui fizemos um caninho bem alto, para aquecer bem a perninha do bebê. Se você quer um caninho mais baixo, faça três carreiras no vermelho na parte de trás, uma carreira no verde e uma no amarelo na parte da frente. Bom pessoal, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho e até o nosso próximo vídeo. Bom pessoal, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado.